Olá galera, beleza? Aqui quem fala é o Agumilão, esse é o meu canal Naves Baixas, mano Tamo de volta aqui com mais um vídeo E é o seguinte, mano, tô descendo ali, trocar o óleo do carro Trocar o óleo, né, que faz tempo já que eu não troco Já tá dando quase um ano e o óleo é pra seis meses, né Então, vou ali trocar Vamos ver qual que vai ser a função Porque, como vocês sabem, meu carro é chapeado Então eu tenho que tirar tudo a chapa do motor Pra chegar no carter, né, pra conseguir esgotar o óleo E trocar Aí trocar o filtro, filtro de combustível também Que faz tempo, nunca troquei na verdade Vamos ver se eu troco esse filtro aí E vamos ver qual que vai ser a situação Aí Vou filmar pra vocês ali A troca de óleo O cara tirando o peito de aço Você nem vai querer tirar mais Vamos ver E mais tarde aí vou fazer alguma coisa Eu filmo pra vocês aí, se eu achar alguns carros da hora aí Pra mostrar pra vocês E é isso aí, então Então acompanha o vídeo aí E bora pra cima O carro desse gacho desgraçado aqui, ó É, doido, hein 18 Toma aqui na Líder, porque é o merda lá O carro não conseguiu tirar a chapa Comprei óleo, ó o Red lá E aí, gacho, tá desgraçado, não é de doido É doido É doido, pega aí Montou a surf de 18 O trem é doido Tô esperando aqui pra trocar o óleo Trocar o óleo desse trem aqui Porque ele não conseguiu tirar a chapa Porque tava muito apertado Era ruim tirar, ó Então vamos esperar aí, né Vê se não é esse tronco Olha o óleo aí já Olha o filtro Tá 4 litros É isso aí, bora esperar aí Olha aqui, ó Olha o maluco Ó o maluco Desgraça Desgraça, desgraçado Olha o outro graça aí, ó Ei, desgraça Pega aí, gurizada Sem cortes Sem cortes Sem cortes Sem cortes É, doido, é Já tá trabalhando O cara é o cara Fala nesse cara Que é sucesso, cara O cara é foda, cara O que tá fazendo aí, cara? Cortando termóveis da alinhamento Vixe, maria Nunca mais Toma 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 Mecânico Marcel Viadinho Toma 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 Parei oi, parei oi, só foi, não gosta de gato. Esse gato é desgraçado. Ei gato! Mirac 18 aqui do filhinho. Vai colocar na ponta ou não vai? Boa vei, vou legalizar primeiro, né? Ei, não faz esse pedido. Cuida a força, cuida a força. Senta, doido. Chama! O cara não está contente, o cara vai baixar lá um pouco. Ei gato, é desgraçado. E aí gato, é desgraçado. E aí gato, é desgraçado. Entendeu? Seca, é desgraçado. Quando vem, vamos lá. Devemos see dentro do정을요. Tentamos. Jogos. Ețos agregos. Tinha apertado a peste Homem não sossega Agora não sai nem do macaco Homem não sossega É turbo desgraça Abre aí A tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma É doido é Zero zero 3km só 3km 3km Chama Aqui cara ela tem a força Eee que desgraceiro Tô aqui Bora dar uma lavada no bicho Já troquei o óleo, o filézinho e tal Tá zero óleo E tá vazando no anti-chama O anti-chama dele tá vazando Então semana que vem eu vou ter que comprar Tem que tirar a chapa de novo Pra fazer a troca do anti-chama ali embaixo Mas aí semana que vem eu gravo pra vocês Eu vou atrás da peça ver se tem aqui Acho que é baratinho, 60 reais Só um monte de óleo vai ser foda Tem que tirar a chapa inteira de novo Só porque tá vazando lá, tá ligado? É isso aí Então gurizada, o vídeo foi isso aí Deu aqueles BOzinhos ali Que vai ter que trocar Mas aí semana que vem a gente resolve O óleo foi trocado O filézinho E é isso aí Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Não esquece de compartilhar o vídeo aí Pra tá ajudando a gente a crescer, mano E é isso aí Tamo junto Valeu Falou Fui Fui